Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar de perfumes pro ano novo, que vão trazer uma vibração positiva, uma áurea boa. Eu escolhi pra vocês hoje só perfume com cheiro de festa. Então não importa onde você vai passar, se é na praia, se é em casa com a família, se é em uma balada, numa festa, ou se de repente você até vai ficar um pouco mais quietinha, num plantão, porque eu sei que muita gente também vai passar trabalhando. Temos aqui enfermeiros, né, pessoas que trabalham na área da saúde, várias outras profissões que acabam não tendo folga nessas festas. Enfim, selecionei pra vocês perfumes que vão trazer vibração de energia, de luz, de coisas vibrantes mesmo, sabe gente, que vão ficar assim, de um campo energético muito gostoso, muito positivo. Se vocês quiserem conferir quais são essas opções que eu separei, é só vir comigo nesse vídeo. Vou começar com o Glamour Gold Glam, gente, já vibrando, ouro, riqueza, dourado. Porque não é só dinheiro, tá? O dourado, gente, ele é uma cor que vai trazer pro ano novo também uma energia positiva. Então pra que você abandone aqueles pensamentos negativos, aquela sensação de derrota, sabe? O dourado, ele também tem essa propriedade de trazer um pouco mais de brilho, criatividade, energia, vitalidade, e eu amo dourado. Além do frasco, tá lindo, todo nesse tom, assim, brilhoso. Como é que a gente chama? Espelhado, laminado, né? Ficou muito bacana. Eu sei que vocês não gostaram muito da... como é que eu vou dizer? Da forma, né? Mas a cor tá muito bacana. E esse perfume aqui, gente, quando eu comprei, eu me apaixonei. Aí depois eu pensei, será que ele é tão bom assim? Depois eu voltei a gostar. Você precisa usar, sabe? Não é um perfume de você dar uma borrifada assim e decidir qual é a sua opinião sobre ele. É um perfume que vai te conquistando ou te afastando também, vai depender, né? Mas que pra você conhecer, tem que ir usando, tá? E o Glamour Gold Glam, ele tem um cheiro muito bom de framboesa. E a primeira coisa que eu sinto nele é o cheiro da framboesa. Uma framboesa fresca, suculenta, que dá água na boca. Tem uma sensação de um floral um pouco atalcadinho, mas sutil, nada que vai deixar ele pesado, sabe? Mas ele tem aqui aquela pegada assim um pouquinho aveludada, atalcadinha, que remete mesmo à sensação de talco, né? E tem uma doçura gostosa, gente, na medida certa. Que tem o toque fresco. Tem aquele frutal mais limpo, aquele frutal mais aguado, sabe? Que tem, assim, por exemplo, no melão, na pera, no abacaxi, que é um floral que dá água na boca, é suculento, é ácido, mas é suave. É leve e é adocicado, tá? É assim que eu sinto o Glamour Gold Glam. E lá no fundo ele tem um rastro amadeirado. Não acho que é um amadeirado pesado, é um amadeirado leve. Traz elegância, traz imponência, ele fica mais marcante. Eu acho que combina demais com o Ano Novo. É uma das minhas opções, sim, pro Ano Novo. Inclusive, eu acho que vai ser. Eu tô pensando nele, é um outro que eu já comentei aqui com vocês também. Que eu ganhei recentemente e amei, ganhei da Lu. Então, tô na dúvida, tá? Eu tenho várias opções maravilhosas. Esse daqui é uma delas. E a fixação dele, gente, não é tamanha, assim, não é tanta. Mas pra o Ano Novo também não dura muito. É uma festa, né? Então você vai conseguir ficar perfumado assim. Qualquer coisa é só reaplicar, tá? E a projeção dele é moderada. Nem é muito alta, nem é tão rente a pele assim. E eu vou te contar já uma novidade. Se você se interessou por ele, ou se interessar por qualquer outro perfume desse vídeo, dá um toquinho aí na sua tela, porque você vai ver no canto inferior um ícone de sacolinha. Essa sacolinha, onde tá escrito Ver Produtos, é a nova ferramenta YouTube Shopping. Essa é uma ferramenta nova do YouTube, gente, que permite que conheçamos os produtos mencionados aqui nos vídeos. Seja no meu canal ou em qualquer outro canal que você assiste aqui no YouTube. E a gente consegue ter acesso, então, aos produtos mencionados sem precisar sair do vídeo. Então é só dar um toque aí nessa sacolinha que a gente lista todos os perfumes aqui do vídeo. Ou outros produtos que eu virei falar com vocês. Desde que eles estejam aqui dentro do YouTube Shopping, tá? E aí é só você dar uma clicadinha que você já vai ver vários sites listados onde você encontra o produto, a faixa de preço, o nome, a imagem, tudo certinho. É bem legal, porque assim você vai ter uma ideia melhor do produto enquanto eu estiver falando sobre ele. Sem precisar fechar a aba, sem precisar ir pra um outro site ou outra plataforma, tá? Vou contar que você também consegue realizar compras aqui dentro. Então é essa vantagem de você conseguir visualizar preços diferentes em sites diferentes e um pouco mais sobre o produto que eu estou te falando e ainda te permitir comprar sem precisar sair do YouTube, tá? É bem legal, é uma ferramenta nova e eu ainda vou trazer um pouco mais sobre ela pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. Olha, um chegadinho recente aqui no canal, mas eu mostrei pra vocês quando eu adquiri, que foi numa promoção da Black Friday. É esse Mongerlan lindinho aqui, que é o Bloom of Rose. Esse meu tem 30ml, gente. É pititinho, mas é um charme. E eu amei o desempenho dele, tá? Mesmo ele assim, sendo uma fragrância suave. Olha, uma característica importante é você ver essa cor, porque o frasco do Mongerlan todos são iguais, mas essa faixa metálica aqui costuma variar de cor pra cada fragrância, né? Eu tenho esse e tenho o EDT, que é muito maravilhoso. E, gente, esse Bloom of Rose é uma explosão de rosas, tá? É um floral muito gostoso, com fundo bem fresco, uma sensação de natureza, limpa, com rosas marcantes. Gente, que perfume delicioso, tá? Uma suavidade incrível, mas ao mesmo tempo presente. É um tipo de perfume princesinha, mas que aparece, tá? Eu contei pra vocês que eu usei, né? E no ônibus o rapaz ao meu lado perguntou até qual era o nome do meu perfume. E eu fiquei até surpresa, porque eu pensei, gente, tá exalando tudo isso? Pensei que ele era super bobinho. Não é, é um perfume presente. Mesmo não sendo, assim, avassalador, escandaloso, porque ele é um perfume mais mimoso, mais feminino, né? Mais delicado, mas vocês vão gostar bastante, se gostam da nota de rosa mais pronunciada, tá? Ele é uma delicinha, com frescor incrível pra gente usar no calor. Então, se na sua cidade está fazendo calor agora nesse verão de dezembro, é uma opção muito boa. E eu acho que essas rosas, essa vibração fresca, traz uma energia de vitalidade muito gostosa, uma vibração positiva, sabe, gente? Por isso que eu estou escolhendo esse tipo de fragrância, assim, que eu acho que é mais luminosa, radiante. Essa daqui, eu diria até que é solar. Aquela sensação de dia mesmo, com vento, com sol. Achei ele uma delícia. Então, também estou trazendo pra vocês. Sobrevivente da Jequiti, gente. Estou dizendo sobrevivente porque a linha Desiré sumiu dos catálogos. Foi, basicamente, toda descontinuada. Só estou vendo dois lá, que é esse aqui, que é o Desiré Gold, que ainda bem que está, porque é o que eu mais falava dele pra vocês. E o Scarlet, que é o vermelho, também maravilhoso. Mas, assim, eu esqueci de conferir se no site vocês ainda encontram os outros. Mas, de qualquer maneira, esse está em linha, tá? Desiré Gold. Gente, pra mim, o Desiré Gold é o primo pobre. É feio falar esse primo pobre, né? É o primo mais baratinho do Elize Blanc do Boscário. Não vou dizer pra você que é idêntico, mas tem um quê? Tem uma pegada, tem uma vibe. Também acho que me remete um pouco a um que eu gosto da Água de Cheiro. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Hum, esqueci. Esqueci. Droga, cabeça ruim. Mas é um da Água de Cheiro que também tem o frase parecido com o Individuel da Mont Blanc. Me lembra um pouco também. Ele é uma sensação de perfume chipre, mas com um floral, assim, mais presente, vibrante. E uma sensação de fruta doce, tá? Ah, eu acho que essa fruta doce com patchouli e esse fundo de frescor, esse floral mais luminoso, que me lembra do Elize Blanc, tá na pele. Me lembra também um pouco do Luna Radiante da Natura. Tô com as notas dele aqui. Ele tem ameixa, pimenta, por isso que ele tem essa pegada mais refrescante, mandarina, jasmin, frutas vermelhas, lírio, patchouli e benjoim. Gente, ele é um pouco mais docinho do que o Elize e um pouco mais encorpado. Então, o Elize, o Blanc, né, eu acho que ele tem até uma certa leveza perto desse aqui. Esse aqui é mais corpulento, sabe? Nossa, mas é tão gostoso, tão bom. Uma opção muito boa, muito elegante, charmosa, que fixa bem, que projeta bem. Pra quem vai a uma festa, eu acho que vai ser excelente, porque passa uma sensação, assim, de elegância, de sofisticação, e ao mesmo tempo não é um cheiro batido, não é um cheiro tão comum. Aliás, nesse vídeo, eu evitei trazer cheiros muito batidos. Só um, que embora seja novo, me remete a um importado mais batidinho, mas que é um clássico. Tem que ter ali essa opção no ano novo. Mas, de qualquer maneira, gente, esse daqui eu acho que vai ser mais, assim, especial, mais festivo, tá? O Gold Glam, talvez, e o Mongerlan que eu mencionei, eles sejam mais suaves, mais sutis. Esse daqui é impossível passar despercebido. O que eu falei pra vocês que eu acho que é mais batido, gente, é o Chantiu Vip Rosé. Esse, embora seja, assim, extremamente perfeito pro ano novo, por conta daquela nota de champanhe, né? Que tem aquela efervescência, que tem coisa mais simbólica pro ano novo, pro Réveillon, do que o champanhe, que é o que muitas pessoas acabam estourando ali à meia-noite, né? Eu, geralmente, com a minha sidra. Mas, enfim, é uma sensação muito boa pro final do ano. Essa vibe, assim, do espumante, né? Aquela coisa da energia florada, da vibração de felicidade. Então, acho que o Chantiu Vip Rosé é perfeito. Agora, não é tão barato, embora seja um perfume já até antigo, batido. Ele é meio caro, né? É meio grifado, assim. Fica caro. E aí, eu trouxe pra vocês essa recente fragrância do Boticário, que é o Florata Flair d'Eclipse, tá? Esse Florata aqui, gente, ele me surpreendeu do tanto que as pessoas gostaram. Porque o primeiro Florata Flair Supreme, né? Esse é o Flair d'Eclipse. Eu falei Supreme? É o Flair d'Eclipse, tá? Vou até mostrar a caixinha aqui. Eclipse. Não sei se falei Supreme. O Supreme é o primeiro, que é do frasco marrom, que parece um panetone. E ele foi muito, muito criticado. Agora, esse aqui. Nossa, o pessoal amou. Eu também gostei. E acho que ele me remete bastante ao Chantiu Vip Rosé. Sem ser idêntico, tá? Mas que remete. Também acho que ele me lembra um pouco do... Make B Urban Ballet, que o Boticário tinha. E eu acho que esse Florata aqui vai agradar quem gostava dele também. Só achei que ele tá um pouquinho mais carregado no lado amadeirado. E lá no Urban Ballet, embora também tivesse essa madeira, eu sentia uma doçura maior. Aqui, eu sinto mais flores. Esse lado azedinho. E esse amadeirado, tá? Ele é inspirado na flor de... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Que minha memória é horrível. Lembrei nada, gente. Mas vim aqui na caixinha. Olha só. Ele é marcado pela Flor de Osmantos, que durante o eclipse, marca o reencontro do Sol e da Lua pra criar uma fragrância intensa e surpreendente. Bom, não sei se é o mesmo cheiro da flor de Osmantos, porque o Osmantos, ele costuma me remeter à sensação do pêssego, à sensação do damasco. E aqui eu não sinto isso, não. Mas como eles dizem que é um momento especial, né? Então pode ser. Mas o que eu sinto é um floral azedinho. Azedinho mesmo, que chega da sede. Dá água na boca, com o lado amadeirado. E um fundo de frescor. E essa sensação meio efervescente, que eu sinto no Chantil Vip Rosé. Por isso que eu falei de um e tô falando do outro, tá? Com um diferencial aqui, ele fixou bastante. Ele fixa bem. Exala moderado, também não super invasivo, mas com rastro legal. Mas com certeza a fixação dele pra mim foi uma surpresa, porque o Boticário tem lançado muita coisa com baixa fixação. E esse daqui tá... Mas também é um parfum, tá, gente? Esse daqui não é uma colônia, embora seja da linha Florata. É dessa linha diferente, né? Que parece panetone. Que puxa aí pra fazer a linha de parfum. Eu achei muito legal. Também acho que é uma vibração bacana pro ano novo. E vou fechar com vocês com o Kenzo, Flower by Kenzo Eau de Lumière. Essa versão aqui eu ganhei da Patti. Patrícia Moreira, um beijo. Eu sou a linda, maravilhosa. A Patti é um amor de pessoa carioquíssima aqui do Rio também. E ela me deu a vez vários mimos com várias pérolas. E uma dessas pérolas que ela me deu foi esse Kenzo. Gente, eu gosto do Flower by Kenzo, mas eu acabo gostando mais das versões Flunkers. Aquele pop buquê eu acho maravilhoso. E esse Eau de Lumière também, uma delícia. Deixa eu mostrar a florzinha, peraí. Assim. Botei água. Aí vai ficar bonito. Pronto. E ele me lembra um pouquinho, gente, daquele perfume da Guerlain. Lá vai eu tentar lembrar. Ah, Solance. Vocês já me perguntaram se essa é a minha fuga de memória porque eu tive Covid. Nunca tive, gente. Eu acho que é porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E a minha mente, ela acaba ficando muito cheia. E as informações vão bugando, sabe? Isso é meu. Sempre tive dificuldade com memória. Desde cedo. Se vocês tiverem diquinhas aí ou conselhos, podem me dar que eu vou amar. Porque minha memória realmente é horrível. Não sei como eu consigo ser professora que eu tenho que ensinar as coisas com a memória dessas. Mas, enfim, ele parece o Ansolance da Guerlain, tá? Um pouco. É porque o Ansolance eu acho que ele é mais atalcado. Mas sabe aquele cheirinho de violeta? Que é um cheiro de juba, um cheiro de flor mais adocicado? É o cheiro que eu sinto aqui, tá? Então ele tem uma sensação, não atalcada, mas do cheirinho de violeta, aquele cheirinho doce da violeta, com uma radiância. Nem sei se essa palavra existe. Uma sensação radiante, vibrante, diurna, mansa, sabe? Um cheiro muito gostoso, gente. Uma suavidade com doçura bem floral, tá? Não diria que eu sinto frutas aqui. Eu sinto flores delicadas. E é um perfume que tem, embora uma fixação e uma projeção mais baixa, pra eventos ele fica bem legal, principalmente se não for ao ar livre. Se for, assim, casas, festas, né? Que você tá em ambiente fechado, as pessoas vão sentir e vão gostar sem tá exagerado, sem tá aparecendo demais, tudo na medida certa. Então esse foi o meu vídeo de hoje pra vocês e eu espero que vocês tenham curtido desde já um ano novo maravilhoso, repleto de muita coisa boa. Nem vou ficar me prendendo, mas, gente, tudo de bom. Saúde, amigos, amores, dinheiro, perfumes, tudo de melhor que existe nesse mundo. É o que eu desejo pra todas vocês, pra cada um de vocês que tá aqui comigo acompanhando o canal ao longo do ano. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo também, porque o importante aqui é a gente trazer energia boa pro mundo e trocar energia boa com o mundo, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Talvez no ano que vem, talvez nesse ano ainda. De qualquer maneira, eu vou deixar alguns vídeos aí pra vocês irem curtindo, enquanto eu não trago vídeo novo. E eu espero que a gente nasce falando. Um beijo grande, especial e carinhoso. E até a próxima. Tchau, tchau.